Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume Telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Aí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no mar Da só desce mais um aí Desse modo eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Eu já perdi as contas E aceitei suas desculpas Pra na primeira chance ser Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor você sentar Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber Me ver beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Bota pra fuder nesse coração teu Eu já perdi as contas E aceitei suas desculpas Pra na primeira chance ser Você perdeu minha audiência Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor se sentar Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, beber, me ver beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai E você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, beber, me ver beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Um abraço aqui no dia, tamo junto, meus irmãos Simbora! Logalidade da World Eu quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todos seus defeitos vêm da minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só, eu sei o que eu desejo aqui Não tem razão pra poder desistir Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sou bênção, sou sua canção Sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Por que é que eu vou te sentir mesmo quando distante Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tem razão pra poder desistir Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou flor, sou bênção, sou sua canção Sua vida, sou sua razão Sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou flor pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando O que é que eu estou chegando Vamos lá Fiz uma caixa com o que deixou Das suas coisas na minha casa E queimei E a culpa é toda sua Sua família Eu bloqueei Do celular E deletei Não deixei Tem uma foto sua Foi eu quem te tirei Da casa dos seus pais Te ensinei Se mulher não ama Babaca que trai E é foda A gente se engana Se engana na cama Se quer saber Te superei Te superei Ei Já chorei Hoje eu não choro Fez uma caixa, porque deixou Das suas coisas, na minha casa eu queimei E a culpa é toda sua Sua família, eu bloqueei No celular, eu te deletei Não deixei nenhuma foto soar Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei ser mulher, não há babaca que traz É foda, a gente se engana na cama, na cama Se quer saber das melhores amigas suas Peguei três, só dá te superar de vez E agora nem falta você me faz Te superar de vez Te superar de vez Te superar de vez E agora nem falta você me faz E agora nem falta você me faz Olhando na tua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz de ir embora mulher, eu tô com o pedido Faz amor comigo mulher ruim E segue-me no meio, eu digo é Que onde é que o serviço eu deixo Apesar daqui é diferente, menino Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora Quem sabe amanhã, talvez Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora Quem sabe amanhã, talvez A falta que você me faz Pra mim é nada, não existe nada O seu amor ficou pra trás Você é pai na virada E agora você quer voltar Depois que bagulou meu peito Eu quero tempo pra pensar Pra ver se a vida tem jeito Meu coração na sua mão E no leilão Teve razão em não ter querer Pobre, coitado Tá assustado Bate apertado Traumatizado E no leilão Segui! 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 Deu, vé! Ei! Saudado, raquejado Forró com nóis é desse jeito Fiqui! Minulinha! Eu falei forró Valo em três Vambora, negócio! Eu sinto o vento gelado em meu peito E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tantas saudades Sinto vontade de te ver de novo Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Ando calado, meu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo que o meu coração vai ficar nas saudades De sentir seu corpo feita me aquecer Correia do albastar, vamos falar de amor E segue no dia Eu fico sem jeito, mas não compreendo Por que é que eu te amo desse jeito? Se você nunca liga pra mim Ando calado, meu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo que o meu coração vai ficar nas saudades E sentir seu corpo feita me aquecer Puxa o fone, vou ouvir Vambora! Vambora! Vambora, menino! Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondido No seu coração Mas você não me olha mais E nem me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que eu perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor E curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Não sei não Você é forró de Calamacho e segue Miluninha Que não dá pra um serviço desse A pisada dos dois irmãos é diferente Simbora, nego ré Vamos lá Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esquecido entre os lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone Nem sei o nome dela Ficou grudada em meu nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Pense que ela é casada Quem saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela Se eu soubesse onde ela é casada Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela Por causa dela Olha o balanço Olha a pegada do vaqueiro Ele não tem top eventos E dá pra joias traduções Só no balanço Isso é pegada do vaqueiro Ei, presta atenção no que você tá querendo comigo Eu não admiro Então saudade é um castigo Eu já sofri muito por amor Vou logo te avisando Vou dar uma chance por amor Mesmo me arriscando Cuidado pra você não me magoar Não me fazer sofrer Não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando de uma antiga paixão Quero abrir de novo meu coração Será que é você que eu tava esperando? Se for amor Eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão que é pra você ficar Se for amor Eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão que é pra você ficar Limpicídio Aquele abraço Tamo junto misturado Divulga o zaqueiro aí Vai Simó Piseira oficial Ei, presta atenção no que você tá querendo comigo Eu não admito Solidão, saudade é um castigo Eu já sofri muito por amor Vou logo te avisando Vou dar uma chance Com o amor mesmo me arriscando Cuidado pra você não me magoar Não me fazer sofrer Não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando de uma antiga paixão Quero abrir de novo meu coração Será que é você que eu tava esperando Se for amor Eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão que é pra você ficar Se for amor Eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão que é pra você ficar Alô Bruno, atualizações Raqueiro, velho da mão pesada E a turma de candela de São Francisco Meu sergipe, aquele abraço, meu Alô Raqueiro, aquilo, velho do Olha a pegada do Raqueiro Vamos falar de amor Vamos relembrar o passado Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso olhar meus olhos e sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Não volte mais O meu compadre resolve Música Música Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas eu vou ter que tirar na mata o meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir com essa decepção E ter amado muito, não sei o amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento E eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não, namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não, namorando ou não E ter amado muito, não sei o amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento E eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não, namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não, namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Namorando ou não, namorando ou não Namorando ou não, namorando ou não Coline Coniche, ela abraça A metalera do zaqueiro Eu falei forró E não desce esse rancho, a turma e o milho de vaqueja Simbora! Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que nos mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque, carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro desse top Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque, carne assada E o bom da vaquejada é o dois, irmão, descontar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque, carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro desse top Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque, carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro desse top Eita menino! Alô, o vaqueiro devando o olho O vaqueiro da mão pesada Alô, o feiro militão Vem nascendo, vem trabalhando Alô, o pop, pop, assim Vamos lá! Toda vaqueirama no meu Brasil Aquele abraço da dupla e guilolinha Vocês que escutam nós no caminhão de vaquejada Vamos lá! Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra eu te esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe do amor que trago em mim O tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder te ver Se eu fosse você, voltado atrás Pensaria um pouco mais se é tão normal De repente descobre que ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E essa mente tem o meu coração Quando existe amor e o não se quer O erro é mais fácil consertar Pode ser do homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Que amar é tudo que eu sempre quis Se eu fosse você, voltado atrás Pensaria um pouco mais se é tão normal De repente descobre que ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E essa mente tem o meu coração Quando existe amor e o não se quer O erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Que amar é tudo que eu sempre quis Três meses sem beijar Direto e parado O arco está vazio Contado confiado Você aí me vendo Sem se preocupar E o trouxa desmanchando De tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa E nem tô bebendo E o povo só falando coisa Eu não tô fazendo Mas se quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado e agarrado E ir pra tua cama Pena que inventaram Que eu não presto Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram Que eu não presto Dali Só queria tá deitado E ir pra tua cama Pena que inventaram Que eu não presto Dali Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa E eu não presto Eu não saio de casa E nem tô bebendo E o povo só falando coisa Que eu não tô fazendo Mas se quer saber Mas se quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Pena que inventaram Que eu não presto Sou pilantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram Que eu não presto Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Pena que inventaram Que eu não presto Sou pilantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram Que eu não presto Sou galinha Bela que inventaram Que eu não presto Bela que invent Phoebe Consulta Oh uh 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 uhied Turma a love O uh 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 leva